Vocês pediram e cá estamos. É, gente, olha, não vou mentir pra vocês, hein. Vários programas de culinária ligaram pra gente, falou assim, Bruno, eu vi o último bloco de vocês, eu queria que vocês cozinhassem. Aí eu falei, não, gente... Liga aí pra mim, Bruno. E Guaranteada, ninguém ligou pra gente. Como a gente veio parar aqui? Fala, fala, galerota. Eu sou o Bruno. E eu sou o Lucas. E você está... No fundo do poço. Olha, muitos amantes da culinária, das receitas pediram e cá estamos com mais um Vlog FDB. É isso mesmo, gente. Você está sentindo os frios nessa quarentena? Às vezes está na vontade fria, você sentiu falta aquele afago. Acabou. Seus problemas acabaram. Porque nós vamos fazer mais uma receita pra vocês, quentinha, saborosa, que é o nosso café cremoso do fundo do poço. Gente, olha, é sério, é super fácil. Qualquer pessoa consegue fazer. Fica uma delícia, vocês vão ver. Ah, amigo, é que você fica falando aí, todo mundo consegue fazer, chega no final do vídeo, a gente não conseguiu, e aí? Ei, calma, Paula Carossela. Cadê meu sacanzinho? Ele é fruto. Então agora, vamos pra cozinha. Como já preparado, a magia é do fundo do poço, hein? Um, dois, três e... Evoluiu! Você conhece isso até quando? Amiga, me respeita da última vez? Os jovens amaram. Falaram assim, ai, vocês são muito jovens. Evoluiu! Nossa, vem com a gente, vem. Hoje, a gente vai fazer uma receita muito legal. Mas antes, devemos prender o cabelo, para que não caia nenhum cabelo na comida. É verdade. Olha a magia do cinema, do YouTube. 3, 2, 1 e... Cozinhando com a... Tô brincando, gente, não dizem não. Hoje, estamos com a Minnie e o... Não, eu sou o Mickey. Entendo. Aquele coisa do Montessor. Montessor, o Mike Sullivan, tudo a ver. Tá tudo com o pessoal. Vamos fazer a receita, amigo? Amigo, você está escrevendo uma coisa muito importante. Lavar as mãos. Ai! Vem, crianças, venham lavar. Como a gente já falou, a gente vai fazer um macarrão cremoso. Um café cremoso e tudo. Ó, é fácil, é rápido. Qualquer pessoa consegue fazer, não tem como dar errado, entendeu? Vamos lá. Os ingredientes... Tudo o que você precisa são 5 e 5. E nada mais do que 5 ingredientes. Isso, então vamos apresentar os ingredientes. O primeiro ingrediente é aquele, desde o descobrimento do Brasil. A política do leite com... Café em pó, para usar o café instantâneo. Enquanto a gente vai apresentando todos os ingredientes, a gente já vai esquentando a água, porque a gente vai precisar de água quente, tá bom? E como o Bruno é o menor de todos, eles sentem e estão longe do fogão para ele não se queimar. Ou seja, crianças não façam isso em casa. Ele fala que eu sou o menor, mas eu prefiro acreditar que eu sou o chefe, porque eu já fiz le cordon bleu, né? Que boete, macu, abrigo, hot top. Tá. A gente vai colocar água para esquentar e a gente também vai usar. Calma! O outro ingrediente, o ingrediente número 2, é... O que é isso? O que é isso? Para! O que a gente vai usar agora é café, açúcar, café instantâneo, açúcar e tudo que é de bom. E aí, aqui, só para a gente saber a mesma medida, aqui a gente vai colocar água quente fervida. É, ó. Aqui está a quantidade. A gente vai misturar tudo junto, da mesma quantidade, por exemplo. Aqui tem uma cabecinha de miki de açúcar, uma cabecinha de miki de café, a gente vai colocar uma cabecinha de miki de água quente. E quem não tem um miki em casa vai fazer o que? Você pode usar um medidor, que é para isso que serve. E aí você pode... Números. O tudo que for igual, todos iguais. Por exemplo, se for três de água, tu usa três de café, três de açúcar. A gente, como está em dois, provavelmente seria quatro colheres de sopa de cada um. Para fazer uma receita, são duas colheres. Para fazer duas receitas, são quatro colheres. Se você não entendeu, assim como eu... Vai estar na descrição do vídeo. Vai estar na descrição do vídeo. E esse? Esse aqui? Isso aí você usa porque se é escomiado, aí você trouxe mais comida. É o Kikitud. O Kikitud. Não vamos agora? Não vamos agora. Toma, produção! Tocou de fato na produção. Mostra a produção sangrana no chão. Lucas, você nunca viu o programa? Gente, esse é o Cozinhando com o... Fundo do Poço. Fundo do Poço. Fundo do Poço. Cozinhando com você. Com você. É muito bacana. Muito bacana é outro programa. Você é um beijo. Você é um beijo. Você é um beijo. Que poço? É muito... Fundo do Poço. É muito bom. É muito gostoso. No fundo do Poço. Cozinha com fundo do Poço. E ó, precisa de um... Mixer. Mas se você é do Brasil, assim como eu, é um mexedor. Tá? É um mexedor. Na época da minha avó, ela ficava aqui, ó. Mexendo aqui, ó. Como que ela fazia? Com crianças em casa. Já posso ligar o mixer aqui? Sim, Lucas. Ligue. Chefes. Cuidado. É bem agressivo. Vai, Lucas. Tá muito rindo. Tá rindo demais. Eu aprendi que nessa receita, a gente tem que colocar os secos pra depois colocar o molhado. Os secos e molhados. O café é um. Cláudio. Do sugar. Açúcar. Os secos. E aí, a gente tem que deixar ferver bastante. Música de ferveção de água. Vem, Palmeirinha, vem. Não é mágica? Não é lindo quando ela... Olha a balinha subindo. Quente, já vai, assim, porque não tem tempo. É bem virgirinho da estrela. Ó, se você tem menino de 8 anos, peça a filha da minha mãe, hein? E que foi mixer. Uh! É rápido e fácil, hein? Vem, produção! Two hours later. Então não liga. É que você falou que era rápido, né, amigo? Já passou aí no vídeo. Então, mas é que eu acho que não dá pra fazer com mixer. Super fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Mas, amigo, a gente falou lá embaixo que era fácil e rápido, eu não conseguia fazer. Mas eu tenho uma outra ideia, quer ver? Uma coisa que todo mundo tem em casa. Não, então não mostra isso, não mostra tudo errado. Finge que não tem mixer. Finge que não tem mixer, vamos já. Qual é a tua ideia? Eu acho que só vai dar certo se for com aquele negocinho que eu te falei. Mas, amiga, a gente já falou do mixer agora? Finge que não usou mixer. Cota, aí, cota, Bia, hein? Cota, vai. Tira, vai. Evoluiu! Gente, a gente vai usar um produto que todo mundo tem em casa. É, a melhor de contas, e se a pessoa não tiver uma batedeira? Não tem como fazer, porque não chega no ponto. Gente, ó, então vai uma dica aí já do crossfit, do treino. Não tem batedeira, fica aqui, ó. Sem parar, assim, ó. Cuidado que agora, tipo, pode ser já real. Pronto, amigo, chegou aqui, hein? Migo! Chegou aqui. Gente, é super rápido, hein? Mas olha a consistência que ficou. Coisa de segundos. Lucas, você tem cinco minutos pra completar a foto. Tá? Então agora a gente precisa do recipiente pra gente poder preparar, amigo. Precisa de uma colher e o recipiente é onde a gente vai colocar pra tomar. Não precisa pegar. Eu sou uma dupla? Eu sou o chefe. Lucas, pega o talheiro agora! Os pequenininhos, tá bom? Pronto. Ó, agora a gente vai pro empratamento. No caso, o copimento. Você é muito engraçado, Lucas. Eu sou da comédia. Aí, tem uma outra coisinha que eu faço. É pra deixar um pouquinho mais grossinho ainda. Então eu coloco... É um segredo do século, hein? A gente vai pegar o leite gelado. Milk, cold. Primeiro eu vou colocar um negocinho aqui, ó. Leite em pó. Just milk. Ooooo! O que é isso? A vaca? Eu queria mais uma colher, Bruno. Pega ela pra mim, pra misturar. Tu, eu? Ah, e tu fez no último. Eu vou igual o flash, hein? Um, dois, três e... Nossa! Muito rápido, hein? Você cansou o flash, ó? Flash. Colher, hein? Tá focando? Aí, olha a textura. Viu? É fácil. É fácil. E é fácil. Qualquer um consegue fazer. Beleza, colocamos aqui, certo? Ah, é forte, né? É bem forte o gosto de café. Por isso que você mistura... Que delícia! Odiou? Não, achei gostoso. A gente arrasou muito na consistência. Vai. Sim. Vamos ver o sabor. Uau! Olha, não afundou. Normalmente afundo. Se afundar, não tem problema. Porque se você afundar, quer dizer que você está no fundo do poço. Nossa, mas precisa sujar em tratamento. Primeiro, amigo, mas eu acho que é essa a graça. Esse é o seu. Por quê? Porque tá feio. Ficou bonito. Não, mas ficou bonito. Foca! Foca aqui! Foca no copo. Isso é super bom pra você tomar naquele dia assim, ó. Ai, exaustinha. Tomar um cafezinho. Dia frio, né? Hum, que frio está aqui, Lucas. Quem escolheu tomar gelado? Eles não sabiam que estava gelado. Tchim, tchim. É igualzinho, ó. Ai, o meu misturou. Vou misturar na peneira. É bom, gente, é bom. Eu amei. Real? Hum? Real? Tchau. Vem, meninos, vem com a gente, ó. Ai, que frio que frio. Falei, amigo. É sério? Então é isso, gente. Ó, a gente falou que era fácil, que era rápido. Cinco ingredientes, entendeu? Sabe o que tá gostoso? Eu adorei, amigo. Então vamos agora, ó. Tchim, tchim. Evoluiu. Evoluiu! Não tá curtindo? Vocês viram que deu super certo, inclusive. Ficou muito bom. Sério, façam em casa. É muito tranquilo de fazer, tá vendo? Se tem uma batedeira, qualquer coisa que você... Inclusive, vou ter que dar o mérito, tá o meu amigo Louquinhas. Foi ideia dele, calmas pra ele. Ai, não é possível. Então, se você é barista, se você é amante, adora café, fica aí uma receita super legal, hein? Mas, amigo, se você for fiel e não for uma amante... E se você tá sentindo aquele friozinho na quarentena, seus problemas todos acabaram e foram resolvidos agora. Sim, gente. É um abraço, é um afago. Essa receita, ó... Inclusive, pra contar sempre com a gente, curte, comenta e compartilha muito esse vídeo pra você estar sempre com a gente. Ativa o sininho! É, e se inscreva no canal. E não esqueçam também de seguir as nossas redes lá no Instagram, pessoais. E a principal zona aqui é o arroba fundo do poçom. Você que fez a receita, que eu sei que vocês vão fazer, porque é super fácil, comenta aqui se deu certo. Ou se vocês colocaram outro ingrediente. Sim, manda uma foto pra gente também, pra gente ver como ficou a de vocês. Deu a constância, a... O negócio da... Me orgulho! Consistência! Consistência! A palavra consistência. O sabor fé dela comida de café. Gente, um beijo, muito obrigado. Até semana que vem. Ou revoar, pessoais.